Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O Observatório da Juventude foi pensado com o objetivo de contribuir para um maior conhecimento científico dos emergentes problemas da juventude, bem como acompanhar a sua evolução e dotar as entidades competentes de instrumentos que permitam monitorizar, avaliar e definir melhores políticas públicas nesta matéria. Sabemos que uma das principais missões do Observatório da Juventude será a produção, a recolha, o tratamento e a partilha de informação e de matérias que sejam abrangidas pelo Plano Nacional da Juventude. O que lhe pergunto é se nos pode dizer quando entrará em vigor este Observatório e se haverá expectativa de quantas escolas e alunos serão abrangidos nesta primeira fase. Outro dos assuntos que gostaria de abordar tem a ver com o desporto escolar. Todos sabemos que a prática esportiva melhora os níveis de atenção e de concentração das crianças em ambiente escolar, embora saibamos também que essa concentração não seja sinónimo imediato e de boas notas, embora possa significar um passo importante na melhoria do rendimento escolar. Também temos a perfeita noção que a prática desportiva proporciona aos jovens um estilo de vida saudável, assim como de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. Relativamente a este assunto do desporto escolar, o que lhe quero perguntar é se tem alguns indicadores sobre o ponto de situação neste momento, isto é, se poderemos ter uma noção do número de alunos abrangido e se esses mesmos alunos, todos, podem participar independentemente da sua condição física e se está disponível em todas as escolas. Por último, gostaria de saber se esta aposta do desporto escolar é para continuar que parte do governo. Muito obrigado. Obrigado.